Parada da data FIFA e o Inter só volta a campo daqui 13 dias, no dia 26, contra o Bragantino. Mais um time na parte do alto da tabela, mais um time que matematicamente ainda luta pelo título brasileiro. E essa parada da data FIFA é uma parada providencial por uma série de fatores. Primeiro, e mais óbvio, pro Inter tentar organizar a casa pra estes últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. A fase não é nada boa. E sim, eu vi muitos colorados dizendo que o Inter tinha que entregar pro Palmeiras pra prejudicar o Grêmio, porque o Grêmio ainda tava lutando pelo Brasileirão e tá lutando ainda pelo Brasileirão, infelizmente. Mas convenhamos, o Inter perdeu a partida pro Palmeiras ao natural. Primeiramente, porque o Palmeiras é um time superior. E segundo, porque o Inter está completamente perdido no Campeonato Brasileiro. Então, estes dias de parada vão ser muito importantes pra Cudê tentar organizar a casa e tentar, de alguma maneira, motivar o elenco pra este restante do Campeonato Brasileiro. E eu já trouxe a informação aqui pra vocês, alguns vídeos atrás, de que este era o grande desafio de Eduardo Cudê. Remotivar o elenco. Hoje, o elenco do Internacional está desmotivado. Está atirado nas cordas. Está sem força nenhuma no Campeonato Brasileiro. Então, estes, essas duas semanas serão muito importantes pro Internacional por este fator. Outro fator importante, tentar recuperar o desgaste físico de seus atletas. Bom, é inegável que hoje os principais jogadores do Internacional não são jogadores jovens. Os maiores destaques do time, casos de Ella Patrick, de Arangues, Gêner Valencia, são jogadores com mais de 30 anos de idade. Com o nosso calendário, que é extremamente apertado, com muitos jogos, aliado ao fato de o Inter ter chegado em uma semifinal da Copa Libertadores da América, acaba causando um desgaste maior nesses jogadores que já têm mais idade, que são jogadores mais velhos, mais experientes. Arangues, por exemplo, foi cortado da convocação da seleção chilena pra data FIFA. Ele que é sempre convocado, justamente por causa deste desgaste físico. Alain Patrick, há vários jogos, vem muito abaixo. Vários ali, 4, 5 jogos, vem muito abaixo do que a gente sabe que ele pode. Inclusive, os colorados, e eu me incluo nessa, já pedimos ele na seleção brasileira, pô, melhor camisa 10 atividade no futebol brasileiro. Não vem bem. Aparentemente, o desgaste chegou. E o mais preocupante, Ener Valencia. O grande artilheiro do Internacional, neste momento, embora tenha ficado muito marcado pela torcida, pelos gols perdidos contra o Fluminense, mas fato é, é o grande artilheiro do Inter no momento, é o jogador de presença ali mais à frente, o jogador de definição, embora eu sei que perca muitos gols também, justamente porque cria demais, porque tá sempre o lugar certo, enfim. Tudo que eu já falei por aqui outras vezes. Mas por que a preocupação? Valencia foi cortado da convocação da seleção equatoriana. O Inter há pouco informou que isto é devido ao desgaste físico e a um desconforto muscular na coxa. E aí é que está o grande problema. O Inter pode perder o seu matador, o jogador de definição, que veio pra fazer gols nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Porque devido a este desconforto, o Ener Valencia vai passar por exames de imagem pra ver se há ou não lesão na coxa. Se houver lesão muscular na coxa, Ener Valencia já não atua mais pelo Internacional neste restante de ano. E aí, meu amigo, minha amiga colorada que estão acompanhando, nós teremos que depender de Luiz Adriano ou Luca nos últimos quatro jogos de 2023. Estes últimos quatro jogos que, sim, o Inter precisa voltar a pontuar. Embora a chance de rebaixamento seja mínima, é uma situação extremamente desconfortável na tabela. O Inter precisa voltar a vencer. E sem o seu principal jogador de ataque, isto é muito difícil. Neste momento, há uma suspeita de lesão muscular na coxa. E repito, se for confirmado nos próximos dias em exames de imagem, o Inter não terá enervalência pro restante da temporada. Inclusive, como eu falei agora há pouco, eu vi muitos colorados dizendo pro Inter entrega Palmeiras, pro Grêmio não ser campeão e tudo mais. E eu fui contrário, fui muito criticado em relação a isso. E os colorados usaram como argumento o quê? Que é só o Inter vencer algum dos próximos jogos. Sim, eu concordo. Em tese. Porque a tabela do Inter nacional nessas últimas quatro partidas é complicada. O Inter pega o Bragantino, postulante ao título brasileiro, um time muito bem treinado por Pedro Caixinha. Depois pega o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá, que lá é enjoado demais pra jogar. Depois, um Corinthians também fora de casa, num Itaquerão lotado. E a gente sabe que o Inter lá costuma se complicar. Não somente hoje. É histórico nos últimos anos. E encerra contra o Botafogo no estádio Beira-Rio. Que, bem ou mal, também é um time que está na parte de cima da tabela. É um time que está caindo de produção, que o mental foi pro saco, mas está na parte de cima da tabela. Então, em tese, é muito bonito, é muito bacana. É só o Inter vencer um dos próximos quatro jogos. Mas a fase do Inter não é boa. E os próximos quatro jogos são bem complicados pro Internacional. E aí eu vou entrar na situação do rebaixamento. Eu nunca me preocupei por aqui com rebaixamento. Sempre disse que eu não acreditava nessa tese, que o Inter não vai cair. E a tendência é que realmente não caia. Conforme estatísticas da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Inter, neste momento, tem 2,1% de chance de rebaixamento. Ou seja, 98% de chance de não cair. Mas tem, sim, que se livrar definitivamente de qualquer chance. Ficar com 0%. E não somente pra se livrar desta chance, mas pra tentar acabar o ano de maneira digna. Ou a mais digna possível. De tentar aliviar os ânimos. O Inter precisa voltar a vencer com urgência. O Inter precisa voltar a jogar bem com urgência. E pro próximo jogo contra o Bragantino, já não contará com dois seus principais jogadores. Alain Patrick e Arangues estão suspensos. E além deles, a possibilidade de Ener Valência também não poder atuar. Ou seja, o Inter perde os seus três principais jogadores pra um jogo que já vai ser muito difícil. A boa notícia é que com esta parada da data FIFA, a tendência é de que o lateral René fique à disposição de Eduardo Cudê pra partida contra o Bragantino. Tenhamos o retorno de René, que embora seja muito questionado pela torcida e também tenha ficado marcado pela eliminação contra o Fluminense, pela atuação desastrosa no Rio de Janeiro, é muito melhor do que o Dalbert neste momento e muito melhor do que o Tauã Lara. Houve uma queda enorme de rendimento na lateral com a saída de René. Então, René, que teve a lesão muscular confirmada no final de outubro, deve ficar à disposição de Eduardo Cudê no dia 26 de novembro contra o Bragantino. Essa é a boa notícia em meio a todo esse caos que vive o Internacional. Enfim, estas são as informações desse vídeo e antes de encerrar, eu te convido a comentar se Ener Valência realmente ficar fora dos últimos quatro jogos. Tu, se fosse treinador, colocaria quem? Luiz Adriano ou Luca? Ou até o Pedro Henrique mais adiantado? Comenta por aí e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!